Iniciou a gravar, você está gravando? Agora sim, gente, estamos oficialmente gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, porque a gente não sabe que horas que o povo vai assistir. Estamos aqui para fazer uma visita muito especial para o professor Alaor, meu parceiro de muitos anos, numa conversa que a gente vai fazer, num bate-papo que faz parte de uma das ações do nosso projeto Procura-se uma Estrela. É isso, Judi? Procura-se uma Estrela. Então, gente, queria agradecer especialmente a mim, aos alunos do professor Alaor, que estão acompanhando com a gente, que vieram aí dispostos para esse bate-papo. Meu nome é Adriano Esturilho, eu sou o diretor do espetáculo, eu sou, eu vou me auto-escrever aqui, eu sou um homem branco, cis, de cabelos grisalhos, tenho 43 anos, essa parte não precisa contar para ninguém, e eu estou com uma camisa, uma camisa azul piscina, num fundo branco. Tá, gente? E estamos aqui hoje com a nossa trupe, da nossa peça, para falar um pouco sobre esse projeto, o Procura-se uma Estrela. Vou apresentar brevemente aqui a nossa trupe, depois que todos vão falar. Estamos aqui com a Judite Fiorese, com a Bela Souza, que são o nosso time de produção. Estamos aqui com o nosso elenco ninja, Mestre Renato Perré, Rafael Barreiros, o Palhaço Alípio e Carolina Maia, estão aqui, a nossa trupe, e eu completo a trupe aí, fazendo a música ao vivo, gente. A ideia hoje, um pouco, Alaur, é falar do espetáculo com o pessoal, falar da experiência, sobre um recorte que, para a gente, é muito importante, e fundadora, assim, do espetáculo, que é a ideia de usar a arte enquanto ferramenta de cidadania, de transformação social, né? E o nosso espetáculo, ele nasceu de um desafio que foi trazido para o Processo Multiartes, para a nossa companhia, né? Companhia Mida Caro. E isso já há muitos anos, né? Desde 2005, 2006, cara. Em que, na época, a gente, inclusive, trabalhava ainda também na UFPR, né? A gente ficou muito tempo na UFPR, em que o Alaur também era da palavração, e daquele contato a gente fez várias aproximações, entre elas a gente teve um contato lá com o pessoal do laboratório de imunogenética do Departamento de Biologia da UFPR, o LIG, que já vinha fazendo campanhas sobre a questão do cadastramento de doadores de medula óssea. Eles nos trouxeram essa demanda, porque eles já faziam campanhas e falavam da importância da gente aumentar o número de cadastrados, a gente sabe que o transplante de medula óssea é um tratamento fundamental no tratamento aí de algumas doenças do sangue, dentre elas a leucemia, que talvez seja a mais conhecida, e é importante trazer sempre pra gente o LIG, essa necessidade da gente cadastrar mais possíveis doadores, que possam vir a encontrar pessoas em tratamento que precisem receber o transplante da medula óssea. e o LIG já vinha fazendo, junto com a MEPAR e com outras entidades, campanhas, geralmente com panfletos, com palestras, pra falar do tema. E eles chegaram pra gente e colocaram isso, como é que a gente pode fazer pra sensibilizar mais as pessoas, pra tocar as pessoas de um tema tão delicado, porque a gente tá falando de uma questão de saúde, e pra convencê-las, de uma forma voluntária, a somar forças nesse time de doadores. E aí eles imaginaram que talvez o teatro fosse uma ferramenta, e eles acertaram muito. E aí que entrou a gente, nós fizemos esse contato, eles trouxeram essa demanda, e montamos um espetáculo do zero, era um tema que nós não dominávamos, mas o que a gente sabia de cara é, se a gente vai falar de algo que é um convite pras pessoas tomarem uma posição ativa, mais cidadã, mais solidária, de tentar ajudar o próximo de maneira voluntária, a gente precisava buscar criar um espetáculo que primeiro pudesse acontecer em qualquer lugar, que fosse muito comunicativo, que tivesse nesse sentido uma linguagem muito acessível e popular, mas ao mesmo tempo que conversasse com o histórico do nosso grupo da Processo, que é um grupo que sempre se propôs a fazer pesquisa de linguagem, que teve sempre um diálogo direto com as pesquisas contemporâneas, com o teatro que se propõe interativo também, então ali a gente conseguiu encontrar um tema que era muito importante e fundamental, a doação de medula óssea, e juntou isso com uma pesquisa, e aí vem uma coisa que já tinha muito no nosso desejo de trabalhar meio da Caro, que é como juntar um trabalho de pesquisa, que mescla pesquisas, com uma linguagem que seja acessível, e aí, quando a gente pensou nisso, a gente foi formando o nosso time, para reforçar essa ideia. Então, além da Processo, que naquele momento já tínhamos a Jude, já tinha a Caro, já tinha eu, nós fomos buscar alguns parceiros de vida, que não eram da Processo, mas que eram parceiros de muito tempo, e aí chamamos o Renato Perré, que trabalha com o teatro de bonecos, que é uma figura fundamental do nosso teatro como todo, em especial do teatro de bonecos, e que trazia para a gente exatamente, Perré, essa questão do que a gente chamava desse teatro popular, desse teatro que pode acontecer em qualquer lugar, e que fala diretamente com as pessoas. Então, o Perré, que já tinha sido meu professor, no curso da Federal, foi peça-chave nessa construção. E daí trouxemos também o Rafael Barreiros, o palhaço Alípio, com quem eu e a Carol já tínhamos contato, porque estudamos junto no Ensino Médio, no Cefete, e já tínhamos feito parte do grupo de teatro do Cefete antes, e o Rafa tem uma pesquisa de muitos anos, já tinha naquela época, em cima da linguagem do clown. E a gente entendeu que a linguagem do clown poderia se aproximar também disso. Disso, o que eu chamo disso aqui, que eu queria colocar para vocês, já que estamos aqui em um ambiente de pessoas que vêm do teatro também. Quem conhece o trabalho da Processo sabe que ele tem um viés muito do que a gente pode chamar de um teatro épico, de um teatro brechiniano, de um teatro que busca ferramentas de entretenimento, mas isso como ferramentas para trazer à tona uma discussão que é política, no sentido de cidadã, no sentido de transformadora da sociedade, que vê o teatro como uma ferramenta de propor ao espectador uma posição mais ativa e que transforme, para que ele saia do espetáculo primeiro transformado e que saia de lá disposto com o desejo de transformar a sociedade, a vida dela e a vida do seu coletivo. Então, o Brecht trabalha muito com essas ideias. E uma das ideias que o Brecht trabalha muito também é a ideia do que a gente chama do famoso distanciamento. E a gente também queria trabalhar muito isso no espetáculo. O que é o distanciamento? É como você trazer o debate para as pessoas do tema que, logicamente, ia ser muito emocionante, muito tocante, que ia causar uma identificação muito forte, porque, gente, a gente sabe que é muito comum você conhecer alguém muito próximo, um amigo ou ter um parente que já precisou de um transplante ou que viveu uma experiência muito próxima. Então, é um tema que causa uma empatia quase que imediata em todo mundo que assiste. E, ao mesmo tempo, a gente quer trazer essas pessoas para dentro, mas usar ferramentas para dizer assim, olha, vamos nos emocionar, vamos entender isso, sentir isso, mas vamos entender que a gente precisa ter uma posição ativa de transformar essa realidade. Então, o convite foi sempre esse. E aí, nesse desenho, a ferramenta do palhaço, para quem conhece um pouco da ideia do Brecht, é uma das ferramentas principais que ele usa, nesse sentido. A ideia de um teatro popular também é uma das ferramentas que o Brecht traz muito, embora ele seja um grande ícone do pensamento no contemporâneo do século passado, mas ele sempre colocou a importância de você trazer esse olhar popular e é essa ferramenta de entretenimento. Então, por isso que a gente usa no espetáculo muito música ao vivo, o teatro de bonecos entra também, dessa forma também, misturado com o teatro humano. Então, estou comentando aqui para começar um pouco, para jogar um pouco dessas estratégias aqui que a gente tomou no espetáculo para chegar nessa ferramenta aqui. Mas eu quero trazer para a conversa também aqui o nosso elenco e pedir para eles falarem um pouco do como é que foi para eles a entrada no espetáculo, dessa experiência, e como é que é. Funciona ou não funciona na prática essa coisa aí de... Perré, funciona essa ideia de teatro como ferramenta de transformação social? Com certeza, né? E você estava falando de Brecht e me lembrou também do Boal, do nosso Augusto Boal, do Teatro do Oprimido, as experiências que ele fez nas comunidades, né? Dali, ensinando teatro para quem nunca fez teatro, colocando as pessoas no palco. E eu acho que o Adriano, na direção, e esse elenco conseguiu colocar um tema que, a princípio, é complexo, né? Do ponto de vista clínico e médico, para as pessoas entenderem o que é um transplante de medula, né? Criando uma comédia em cima desse erro, né? De pensamento que as pessoas pensam que vão perder, né? Vão ficar aleijados, enfim. Aquela montão de mística que tem em torno disso. E eu acho que essa linguagem simples é uma das grandes preciosidades da obra. ela consegue falar com o público de um tema complexo, né? De mielomas, não é? Enfim, toda essa medicina acoplada, mas de uma forma divertida, crítica. E isso é o teatro popular, né? O teatro popular, ele não é um teatro fácil também. Ele é um teatro que mexe com temas vitais. E isso é legal, né? Não é um teatro alienado, um teatro que se faz para se alienar, né? Mas um teatro que se faz para tocar as pessoas na consciência delas e no coração, né? Na emoção também. Então, eu acho que essa característica da obra é que me encanta mais, assim. esse conjunto do palhaço, da música ao vivo ali do Adriano o tempo todo fazendo os sons ali. Isso cria, né? Na plateia, uma vontade de participar de algo como se uma sala tivesse instalado ali para todos participarem daquele evento, né? Então, isso é. O teatro popular e o teatro inteligente, né? Que a gente está fazendo. É isso, por enquanto. É legal. Eu sou Carolina Maia, atriz do espetáculo e na época que recebemos o convite para fazer, para montar o espetáculo que era Museu Adriano, Jude, né? No grupo. Bom, quanto só a descrição aqui, vou descrever um pouquinho o Perré. O Perré está de chapéu, óculos, uma barbinha, quase toda branca, né, Perré? E um fundo de... Eu não me lembro mais, mas tem livros, tem a madeira, né? Madeira, assim, predominante. Eu estou também... Cabelo curto, de brincos, compridos, tenho... Sou moreno claro. Ao fundo, tem um armário aqui cheio de bagunça. Então, assim, eu acho que uma coisa que foi falado aí que é legal, né? Da gente trazer a música ao vivo. Então, o Perré, ele também toca sanfona. Eu também sou cantora, né? E o Adriano traz percussão e violão. E isso... O que que a gente... Quando a gente montou o espetáculo, a gente queria que ele coubesse num porta-malas de um carro. e que a gente não tivesse complexidade de montagem, né? Então, o fato da gente fazer toda a música ao vivo e a gente realmente não... Se precisar fazer ela sem amplificação, dá pra fazer, né? A sanfona, ela faz um som pra caramba, assim. E... E aí a gente realmente montou aquela... uma imagem típica do teatro itinerante, né? Que então são três malas de viagem, dessas que vão encaixando uma dentro da outra. Em cada mala de viagem tem um tanto de adereços, de bonecos. E é isso, assim, né? A gente criou uma poesia bacana que são garrafinhas jogadas ao mar. Então, a gente pegou garrafinhas. Aproveitando... Isso também é legal, né? A gente não tinha um recurso muito grande financeiro pra montar o espetáculo. Então, a gente foi buscando alternativas. Garrafinhas de água, dentro delas mensagens, histórias reais, né? Que... Numa poesia ali a gente distribui essas garrafinhas, essas histórias pela plateia, como se a gente jogasse essas histórias como mais uma ferramenta de estar falando aí pro público sobre esse tema delicado, né? E importante. Então, eu acho que quando a gente vai pra um teatro, aí sim a gente coloca o microfone, amplifica a parte sonora e a gente tem aí uma iluminação teatral que é o que acaba preenchendo o espaço, né? Porque o nosso cenário é super reduzido. e aí a Judy entrou também que já era nossa iluminadora sempre, né? Desde sempre, desde a estreia do primeiro espetáculo e aí ela fez uma iluminação super bonita. Então, o espetáculo ele funciona tanto na rua quanto no teatro. E aí, Rafa, fala um pouquinho você também, né? E acho que também falar da estrutura do espetáculo, o que é que é, você pode buscar isso. Tá bom, vamos lá. Oi, eu sou o Rafael. Oi. Esse eu sei fazer, Felipe. Eu sou o Rafael. 39 anos, homem branco, cabelo bem curtinho, semi-calvo. Ao fundo tem armário, vaso, pedacinho de quadro, velas. Tô com uma camiseta amarelinha, clara, cheia de passarinhos do Snoopy e fones de ouvido. É, eu, assim, uma coisa que eu gostaria de destacar já de primeiro é que eu, conforme fui pesquisando a linguagem do palhaço e vi como o palhaço pode falar de coisas sérias, profundas, de uma maneira leve, divertida, mas sem perder o tom da seriedade do que se fala. E a gente corria um risco muito grande quando a gente começa a pesquisar e ver a complexidade de tudo que se foi falado aí, termos técnicos. a gente falava informações importantíssimas também e que são mutáveis dentro do processo, né, tipo, a idade que pode se cadastrar muda, aí tem dados que também mudam conforme as pesquisas científicas da medicina vão avançando, né, e podia, a gente podia correr o risco também de ficar um espetáculo didático apenas e perder a característica artística, né, dele. E a gente foi vendo, conforme foi fazendo e tal, o quanto, na verdade, eu acho que por isso também ele é, ele tem essa trajetória muito grande, né, digo grande assim, do ponto de vista de tempo do espetáculo, né, numa cultura, às vezes, de espetáculos que nascem, se apresentam e acabam em seis meses, assim, né, nós não, a gente trabalha desde 2005 e cada vez mais vai encontrando públicos os mais diversos, a gente já fez em congressos de medicina, a gente já fez em fundos de igreja, a gente já fez em lugares, para pessoas letradas ou não, então, assim, e toca, né, porque, e aí, uma outra coisa que eu gostaria de destacar, é o quanto esse tema, ele esteve presente nas nossas trajetórias também, né, e conforme a gente foi lembrando, né, de colegas que partiram por conta de leucemia e assim por diante, a gente também foi trazendo histórias de pessoas dentro da nossa pesquisa que tiveram a chance que tiveram a chance de conseguir um doador ou que não tiveram a chance de conseguir um doador, né, então, e assim, sempre depois dos espetáculos é muito comum acontecer de a gente ver uma pessoa que já teve leucemia ou alguma outra doença do sangue, né, que precisou de uma, de uma, de um transplante de medula óssea ou que conhecem pessoas também ou que tiveram filhos, pais, avós, então, assim, a gente às vezes não quer falar sobre isso, né, mas ao mesmo tempo isso está presente porque isso faz parte da vida, né, então, eu acho que enquanto estrutura mesmo do espetáculo, ele informa, mas ele emociona, ele trabalha, tipo assim, com razão, emoção, né, então, isso eu acho que é uma forma extremamente encantadora de, do fazer teatral, assim, acho que é isso para começo também. Maravilha. Gente, eu queria pegar um gancho aqui que o Perré trouxe que é muito característico do espetáculo, né, o Perré lembrou que além do Brecht uma referência que a gente pode falar é do Augusto Boal, o teatro do oprimido e o Boal trabalha muito essa ideia, né, do ator, o espectador, o espectador que às vezes também vai atuar e aí entra num campo que é essa ideia da interação com a plateia, que é uma coisa que está muito presente no trabalho de todos nós, no trabalho da, no trabalho da, da Filhos da Lua, da Companhia do Perré, na pesquisa que o, que o, que o Rafa tem e da processo também, por caminhos diferentes, né, dentro da linguagem de cada um, mas a interação sempre foi um ponto presente e na peça a gente trabalha muito, muito essa questão, né, essa ideia do espectador, primeiro no conceito que eu falei, né, como é que você convida o público que está ali só assistindo a sair do espetáculo e imediatamente ter o desejo de se cadastrar como doador, às vezes quando a gente consegue fazer a apresentação conjugada com as equipes móveis, por exemplo, do MEPAR, a gente tem essa possibilidade de fazer isso concretamente, tipo, acaba a apresentação e tem uma equipe ali fora que vai poder receber as pessoas, quem quiser preenche a sua fichinha, tira uma pequena amostra de sangue, que é o que precisa para fazer a sua tipagem sanguínea e essa tipagem que vai ficar num banco, cadastrado num banco que é interligado com bancos de sangue do mundo inteiro para ver se alguém tem compatibilidade com a sua tipagem para daí você ser chamado para ser doador, né, então, essa questão da interatividade que a gente quer causar como efeito, a gente traz para o espetáculo muitas vezes, a Carol lembrou, por exemplo, das garrafinhas, né, talvez tenha sido um ponto de partida, a gente pensou na ideia de ter as garrafinhas e da ideia de que tem uma dupla de palhaços ali que trabalham não por acaso como médicos palhaços, essa é a ideia do enredo do personagem do Perré e do Rafa, e eles distribuem garrafinhas pelo mundo, e o que vai dentro dessas garrafinhas? Vão histórias de doadores ou de pessoas que precisam de doação ou de familiares, enfim, histórias como essa. A interação começou porque a gente buscou histórias reais para colocar nessas garrafinhas, a gente sempre busca de tempo em tempo se renovar e essas garrafinhas são lançadas ao mundo, ao mar, durante o espetáculo, como se a plateia fosse esse grande mar, e tem momentos em que, por exemplo, o público recebe essas garrafinhas, pode ler os depoimentos e a gente convida algumas pessoas para lerem os depoimentos durante o espetáculo. Então, esse é um exemplo de interação. Queria que a gente falasse um pouquinho disso, como é que é o trabalho da interação, como é que funciona e do risco que a gente tem às vezes. Às vezes, a gente fala para o público, às vezes, o espetáculo vai ter interação, a pessoa já fica com medo. Se for espetáculo contemporâneo, que nem os da processa, ah, meu Deus, vão me arrastar para o palco, vão tirar minha roupa. Então, tem um pouco esse receio e a gente sempre tem essa preocupação de como trabalhar a interação, mas uma interação que seja gostosa, que seja tranquila, que seja uma via de duas mãos que as pessoas se sintam à vontade e que queiram participar. Eu acho que, pegando esse gancho, Adriano, para contar também um pouco do processo, a gente escreveu um pré-roteiro, só uma ideia de como é que a coisa aconteceria. Então, essa dupla de médicos palhaços sai do hospital e vai para a rua. Por quê? Porque tem quem precisa encontrar alguém fora do hospital para ajudar quem está internado ou quem está em casa precisando de uma doação de medula óssea. Então, a dupla de médicos palhaços vai para a rua e encontra uma moça emburrada, que é o que faço, que a gente chama de moça emburrada, que é aquela pessoa que está no seu cotidiano e não está muito interessada em olhar para o lado e entender uma necessidade do outro. Então, é todo o trabalho desse convencimento. Quando a gente chamou o Rafa e o Perré, a ideia era essa, construir um espetáculo durante os ensaios. Então, ele foi uma construção coletiva, partindo desse roteiro que já existia e ele só termina de se construir em cena, porque justamente a gente previa essas interações. Então, nesse momento, a gente vai chamar alguém do público para se vestir de elefante cabeludo. E aí, como é que isso vai acontecer? Não sabemos, não sabemos mesmo. A gente vai fazer um jogo de bingo em algum momento e aí, todos os elementos que a gente considerou importante trazer para o espetáculo, a gente pensou como vamos trazer isso. Uma das informações é o tratamento com o transplante de medula óssea é o último tratamento para as doenças. Então, isso é fato. Se não tiver o doador compatível, a pessoa não vai sobreviver por muito tempo. Ele é o último tratamento. Então, a pessoa pode até morrer, né? E como é que você vai falar isso, uma informação dessa, no espetáculo? E aí, a gente joga para o palhaço fazer uma cena dramática de pastelão mexicano e pode até morrer. É maravilhamente bem. Então, assim, é um espetáculo que a gente só viu ele funcionar e que bom que funcionou, porque na época a gente não sabia se a gente ia fazer uma única apresentação como o espetáculo foi feito sob encomenda, né? A gente fez a estreia dele no Teatro Paiol, num evento e tudo mais. A gente falou, bom, talvez seja uma apresentação e acabou. Mas ele funcionou tão bem que até hoje a gente apresenta o espetáculo, né? E eu queria apontar também essa interação com a sociedade em geral, que o espetáculo mexe. Por exemplo, o pessoal do Emepar, quando ia junto com aquele carro e pegava ali mesmo a tipagem, fazia, quer dizer, a coleta, na verdade, do sangue da plateia, isso era muito legal, né? Você está no campus, por exemplo, da Universidade de Londrina, na UEL, e você vê aquela fila de estudantes depois do espetáculo para fazer a sua... para se cadastrar como doador. Então, esse teatro que não é só o aplauso e tchau, vou embora, não é? Mas esse teatro que continua na casa das pessoas, que eu acho que também é uma riqueza dessa obra e a gente está caminhando por aí, eu acho que a gente deve caminhar mais ainda. É ruim quando não tem, por exemplo, a coleta de sangue depois do espetáculo, eu acho que parece que falta alguma coisa, parece que as pessoas querem imediatamente fazer, são tocadas por aquilo e ali, naquele momento, seria, é realmente um grande momento para você pegar o doador. Então, é isso, esse teatro que vai além do final, parece que não acaba. Eu queria pegar o gancho também, do Perré, e falar justamente isso, que isso também foi uma questão de que se falava, porque campanhas de informação tem de monte, mas às vezes a pessoa se cadastrava no intuito de, ah, está ali, vamos lá, se cadastrava, vamos, só que sem a informação, sem a conscientização, mais do que a informação, né? E aí, se acontecia às vezes de encontrar essa pessoa que já estava cadastrada e achava um doador compatível, existia casos de pessoas que falavam, ah, não, não quero, porque você não doa na hora em que você faz a tipagem, você faz a tipagem e você vai para um banco de doadores. Pode ser que te chamem um ano depois, dez anos depois, às vezes nem te chame, né? Só que daí na hora na hora que daí vai fazer a doação a pessoa fala, ah, não, vai mexer na minha medula espinhal, por exemplo, essa é uma brincadeira que a gente faz, né? Não tem nada a ver com a medula espinhal, não vai mexer, não tem nenhum caso de pessoa que é doador que teve problema, mas como a Carol falou, às vezes é o último recurso. E é, e eu queria dizer dessa urgência, né, também, destacar essa urgência, porque quem precisa, precisa mesmo, às vezes realmente é o último recurso. E eu digo isso de experiência própria, porque eu, esse ano, combati um câncer, eu tive um câncer, um linfoma, né, e eu acho até engraçado isso, né, porque tem uma hora do espetáculo que a gente brinca, né, até faz uma música, ah, a gente sabe, a gente sabe, aí a gente fala, linfoma, 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 síndrome, mielodisplásica, né, então, ó, a gente, né, brincando com esse, fazendo um rap aí do negócio. Então, assim, eu tive um linfoma, fiz quimioterapia, e, graças a Deus, a quimioterapia já foi, foi bem devastadora, assim, né, porque eu até brinco que a gente tem um inimigo dentro de nós, e a quimioterapia é uma bomba atômica, né, pra matar o inimigo, mas também dá uma destruída no terreno um pouquinho. E aí, eu fico imaginando, né, depois de você passar por uma quimio, tentou radioterapia e não deu certo, gente, deve ser desesperador mesmo. E o quão é um fio de esperança mesmo, pra se agarrar quando a gente encontra algum doador na família, e se não tem na família, tem que ir pra um banco de doadores mesmo. E, oxalá, dê certo de a pessoa encontrar. E aí, o que acontece? A gente precisa ter muitas pessoas cadastradas pra, de repente, encontrar alguém. E no Brasil, que é um país ainda, né, super misturado, olha, né, quanto mais diversidade de pessoas das mais diferentes faixas etárias, etnias, e assim por diante, né, é fundamental, né, que tenha pessoas, porque às vezes a chance de achar um doador compatível é de uma em 100 mil, entende? Então, eu acho que só mesmo um teatro que toque, né, informe, mas toque, de alguma forma, vai fazer que você tenha uma atitude consciente de se cadastrar. Maravilha. Bom, gente, pode falar, é que eu ia falar, porque o Nalaor também falar, né, vou falar rapidinho quem que eu sou. Eu sou a produtora, iluminadora do espetáculo, meu nome é Judite Fiorese, eu sou branca, tenho cabelo grisalho, na altura do ombro, estou no fundo branco e camisa florida. Assim, a gente está hoje com a turma do professor Elaor, lá de Matinhos, e eu acho que é importante ele colocar quem é essa turma, falar um pouco, ele já participou do espetáculo, dessa experiência, né, acho que ele se cadastrou, enfim, mas assim, se ele puder falar para a gente, da turma que está participando, eu acho importante. Pode ser? Se apresentar? Pode sim, bom dia, bom dia para todos. Bom dia! Bom dia! Eu sou um senhor grisalho também, cabelo rapado, máquina 2, estou atualmente de bigode e cavanhaque, cavanhaque também já grisalho, no auge dos 47 anos, e é um prazer estar aqui, eu estou no fundo branco, também uma camisa azul-piscina também, meio parecida com o Adriano. uma camiseta azul-piscina. Gente, é um prazer estar aqui com vocês e trouxe essa trupe maravilhosa para conversar aqui com a minha turma, porque essa turma é muito especial também, porque é um módulo aqui do curso de artes em Matinhos da Universidade Federal do Paraná, onde a gente tem uma filosofia diferente, um projeto pedagógico diferente, então, por exemplo, esse módulo, ele chama ICHI, I-C-H, Interação Cultural Humanística. Então, tem tudo a ver com o que a gente está falando, o Adriano falou do teatro como uma função social, de cidadania. A ICHI, essa proposta desse módulo, também é isso, interação cultural humanística, ou seja, qualquer pessoa pode participar desse módulo que eu estou trabalhando com eles. E esse semestre, é muito legal vocês estarem aqui, porque esse semestre eu trabalhei na nossa ICHI, Máscaras da Comédia de Larte, ou seja, Teatro Popular, lá do Renascimento. Então, tudo a ver com o que vocês estão fazendo hoje, quer dizer, a gente vê essas conexões, né, que aconteceram, e tudo o que vocês falaram até agora do espetáculo, os estudantes acabam identificando na nossa pesquisa das Máscaras da Comédia de Larte, que é esse teatro popular, que é o teatro que vai em qualquer lugar, aquilo que a Carol falou de uma estrutura caber dentro de um porta-mala, os comediantes de Larte faziam em carroças, então eles botavam tudo na carroça e viajavam pela Itália toda e depois pela Europa toda, porque a Comédia de Larte espalhou pelo mundo. E com esses personagens fixos, esses personagens clássicos, né, então, como é o caso dos palhaços, né, enfim. Então tem tudo a ver o papo que a gente está tendo aqui, os estudantes também fizeram uma pequena pesquisa aí sobre essa ishi, né, que eu trabalhei, e super legal, assim, os nossos estudantes ouvirem vocês, artistas experientes aí na vida, eu acho que é um aprendizado para eles, e de um assunto tão especial, né, que é esse que fala de saúde, né, e de saúde pública, porque eu estava até falando que, quando eu vi a peça, eu vi a peça, eu não lembro o ano agora, mas eu vi na Praça Santos Andrade, e lá estava o carro da Mepar, e eu vi a peça, assim, e achei demais, e daí já fui ali na hora, já fiz o cadastro, né, para ser doador, e é isso, acho que vocês, é bem isso que vocês falaram, a informação, realmente, eu fui fazer ali o meu cadastro, conscientizado, né, conhecendo tudo que a peça me apresentou, e isso é fantástico, né, isso é maravilhoso, e então eu espero que tenha, não sei se vocês têm gravado a peça, um link aí para passar para os estudantes que não viram, não tiveram oportunidade de ver, né, a peça poderia assistir, então, e foi muito, assim, foi muito singular para mim ver a peça, né, porque eu estava lá prestigiando meus colegas, artistas, por isso que eu falo que é uma honra tê-los aqui, porque são meus colegas, né, a gente já trabalhou junto com a maioria, né, Judi, Adriana, da Copé Ré, enfim, e então, casa tudo, assim, o que a gente fez aqui com os estudantes, e eu acho que vai ser super legal, assim, e os estudantes que tiverem perguntas, eu acho que dá para a gente abrir também curiosidades, né, sobre até a profissão, né, de vocês aí, que estão anos na estrada aí com o teatro, né, então, fiquem à vontade, assim, levanta a mãozinha aí no Meet, e vamos, vamos batendo um papo aí, fazendo perguntas, e eu já tenho uma pergunta, não sei quem vai responder, então, eu vou fazer a primeira pergunta para dar o start, diante de tudo isso que vocês já conversaram aqui, sobre a importância desse trabalho, questão social, questão de cidadania, eu queria saber, assim, se a trupe tem notícias, assim, o estado, como é que é, se, assim, porque é um espetáculo que, acho que qualquer secretaria de saúde, de município, de estado, com certeza queria esse espetáculo, eu queria saber se existe essa parceria, se o estado apoia, o município apoia, como que é a relação aí mais, de política pública mesmo, de saúde, a companhia tem esse processo, ou ainda, sei lá, as secretarias de saúde aí do Brasil inteiro, porque é uma peça que tinha que ir para o Brasil todo, né? Pois é, eu acho que eu posso, talvez, falar um pouquinho disso, a gente tem uma dificuldade, atualmente, de conseguir deslocar equipes que fazem o cadastramento de doadores voluntários para estar junto com o espetáculo, mas, como ele surge, surgiu, né, dentro de uma instituição que já fazia essas campanhas, que foi o departamento da Universidade Federal do Paraná, logo que a gente estreou o espetáculo, houveram alguns convites, sim, da Secretaria do Estado, de Saúde do Estado, então, a gente apresentou com recursos do, né, do EMEPAR, Secretaria de Saúde do Estado, em algumas cidades do interior, a gente chegou a participar de um outro projeto que tinha, que era ligado às universidades estaduais, também, com recurso da Secretaria, era sete, né, Secretaria de Educação, Tecnologia, um negócio assim, que era do Estado também, né, mas, de modo geral, a gente se vê, é difícil deslocar dinheiro porque é cultura, é teatro, é arte, e é difícil que uma Secretaria de Saúde desloque algum recurso para investir em cultura, em arte. eu acho que a Graça, né, Maria da Graça, né, Adriana, o nome dela, a Graça Bicalho, ela, que era, na época, não sei se ainda continua, mas ela era a coordenadora desse laboratório, e ela teve essa visão de que não adiantava entregar um folheto para as pessoas e abordar na rua, dizer, olha, vem cá, você conhece, sabe como é que funciona, você não quer se cadastrar, ela teve essa visão de que para você conscientizar uma pessoa verdadeiramente para ela entender o que é o significado dela se cadastrar como um doador voluntário de medula óssea, que precisaria de algo um pouquinho mais profundo, então, ela teve essa ideia de fazer através de um espetáculo teatral, né, que funcionou, ela tinha essa visão, agora você chegar em uma secretaria de saúde e fazer com que, né, os dirigentes entendam isso, então, é muito difícil a gente conseguir o recurso da saúde para o espetáculo, ultimamente, o que a gente tem feito, a gente utiliza muito recursos de leis de incentivo à cultura, né, seja município, estado, federal, né, aí isso a Judi pode, de repente, fazer esse gancho, e dizer como é que a gente está aqui, né, nesse encontro aí com vocês em Matinhos, que era para ter sido presencial, mas aí vem uma pandemia, né, mas vamos ver se em breve a gente consegue estar aí presencialmente. Judi, conta um pouquinho desse projeto, especialmente, e de repente de outras vertentes aí que estão... Então, é o que a Carol falou, é a realidade, realmente, né, trabalhar diretamente com as secretarias de saúde não tem sido o caminho possível para o espetáculo, mas a gente tem ido pelo caminho mesmo dos processos de espetáculos teatrais dentro das possibilidades de cultura, né, que são os projetos de lei. Então, esse projeto, ele já tem sido feito por muitos anos, né, desde 2005, a gente já fez pela Lei Rouanet, já fez pela Lei Municipal, que incentiva à cultura, a gente já viajou pelo Brasil... Curitiba, né? Oi, Pela Lei Municipal de Curitiba? Foi isso que eu falei? Ah, não, desculpa. É que você falou pela Lei Municipal, né? Ah, de Curitiba, isso, é importante falar que é de Curitiba. E agora, a gente está fazendo ele pela Lei Estadual, Mercenato Estadual, que é a do Profice, tá? Com apoio, apoio da Copel e do Governo do Estado do Paraná. Mas ele já viajou pelo Brasil, já, esse espetáculo, quando a gente fez ele através do PRONAC, da Lei Rouanet. A gente já conseguiu ir para vários estados do Brasil, para o Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, a gente já conseguiu ir para o Brasil inteiro, e isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Mas, realmente, a Laura, a gente tem feito só por esse mecanismo de lei de incentivo. Atualmente, é o mecanismo que a gente tem usado e que tem dado certo. Que bom que a gente tem esses mecanismos, né? E que tem funcionado trabalhar com a peça dentro desses mecanismos. Mas a gente sempre busca, mesmo estando dentro, né, do mecanismo da cultura, se aproximar do EMEPA, dos centros de cadastramento das cidades onde a gente vai. A gente sempre busca, porque é uma das coisas que já foi pontuado aqui, que é muito legal da peça, é justamente depois do espetáculo já ter aquela unidade móvel de cadastramento ali no local, sabe? E mesmo no Nordeste, a gente conseguiu equipes que estiveram no local, em vários lugares que a gente viajou, a gente conseguiu equipes de saúde que se agregaram ao nosso projeto para fazer esse cadastramento no local. Isso que foi uma coisa, assim, muito legal que tem acontecido. mas realmente nunca diretamente com as secretarias de saúde, sempre através do viés de leis de incentivo, né? Eu não quero me alongar muito, porque, assim, eu acho que tem o pessoal que está assistindo lá de Matins, que eu quero agradecer ao professor Alahor por ter aceitado participar do nosso seminário com essa equipe maravilhosa. Então, assim, vou deixar aberto aqui para o pessoal falar, tá bom? Ou não? Bora lá! Está aberto, pessoal, Jussara, Luara, Vitória, Jaqueline, faz pergunta aí para o pessoal, aproveitem, aproveitem que essa trupe aí é profissional há muitos anos do teatro, e é uma galera que eu amo de paixão, porque trabalha no teatro popular, que é minha paixão também, então, aproveitem. Se não, também às vezes nem tem pergunta, a gente já falou a Jussara levantou a mãozinha. Figa lá, Jussara. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o pessoal por essa, por ter, por esse teatro tão lindo, né? Que é um incentivo, quantas pessoas precisam às vezes desse transplante e não sabem nem por onde começar. Então, é duro, a gente, ouvindo vocês, eu fico imaginando, assim, perder um filho, muitas vezes, um amigo, e a gente não sabe como o procedimento disso. Então, o teatro é maravilhoso, porque, como a gente, eu, sendo orientada pela Laura, eu estou aprendendo tanta coisa, e eu fico pensando, assim, hoje, eu, na universidade, eu tenho um projeto de contação de histórias, né? E a gente, a cada tema, a gente procura levar, assim, alguma coisa que incentive as pessoas, né? As crianças, principalmente. Então, eu quero parabenizar vocês, porque é fantástico. Gente, quando eu entrei na universidade, já meio tarde, porque o ano que vem eu vou fazer 60 anos. Mas, a primeira coisa que eu falei em casa, eu não quero chegar perto do teatro, porque eu não gosto, não gosto de decorar nada. Eu quero ir lá para pintar. E, justamente, eu fui cair dentro do teatro e estou, assim, apaixonada. O Alaor é fantástico, meu orientador. Assim, eu acho que a gente fez uma parceria feliz, aí, e eu estou me sentindo muito bem. Então, eu acho, assim, o teatro é maravilhoso, gente. Parabéns mesmo pela iniciativa de vocês. E eu queria também falar uma coisinha, assim, dar um pitaco, como diz o outro. Vocês estão tão bem nessa trajetória. Quem sabe fazer um espetáculo incentivando a vacina, né? Porque tem um povo aí que não quer saber de vacina, gente. e daí eu tenho que ficar trancada em casa por causa desse povo. Pelo amor de Deus, precisamos contar que eles precisam tomar vacina. Então, é duro isso. Eu quero sair de casa, eu quero ter liberdade, então, precisamos incentivar. Eu já estou pensando aqui numa contação falando sobre isso. Olá! Opa! Boa ideia, hein? É uma dica para vocês. Muito bom, Jussara. Obrigada. Quem mais? Luara, Vitória, Jaqueline, curiosidades, aproveite a turma aqui, que está acabando já, hein? Estamos no horário. Jussara pode baixar a mãozinha lá, não sei, acho que ficou, né? Ah lá, Luara. Vamos lá, Luara. Oi, gente. Então, meu nome é Luara, eu tenho 19 anos, eu sou branca, de cabelo loiro, curto, agora está curto, né? Mas eu estou com uma regata branca e um fundo branco. Então, eu queria parabenizar vocês, a ideia é muito, muito boa. Eu tenho 19 anos e eu sou doadora de sangue, mas de medula óssea ainda não, mas eu vou me cadastrar com certeza, porque a gente é uma família de doadores aqui em casa, então nós quatro, a gente é doadora de sangue, o meu pai é doador de medula óssea, mas quando eu fui me cadastrar para ser doadora de sangue, eu não poderia ser doadora de medula óssea por conta da idade, né? Que eu tinha 16 anos. E também eu não tive a oportunidade de ir de volta a doar sangue, então, mas eu vou me cadastrar sim, porque eu achei a ideia muito boa e doar sangue já é um gesto muito bonito, né? Que você pode alcançar tantas pessoas e doar medula óssea é tipo, ajudar igual o Rafael falou, uma em um milhão, então é bem menos chances e é muito legal essa ideia de trazer uma cultura com uma maneira de incentivar as pessoas a fazerem o bem, né? Então, parabéns para vocês. E eu adoraria ver essa peça, tipo, presencialmente ou virtualmente. Vocês que sabem. No ar, até destacar que, como eu falei, né? A coisa vai mudando. Se vocês assistirem o espetáculo agora que a gente fez virtualmente no link, a gente tem uma informação lá que a gente fala que para você se cadastrar você tem que ter entre 18 e 55 anos. Agora não, agora já baixou para 35 anos para você se cadastrar. E é importante a gente conseguir conscientizar as pessoas mais jovens, né? Porque se você se cadastra com 18, 19, 20 anos, você fica mais tempo na fila lá e mais chances você tem de ser chamada, né? Então, isso é bem importante. E ser chamada também para participar dentro do espetáculo, hein, Laura? Se prepara, hein? É, você é doadora dentro do espetáculo. Você vai ver como é que se doa. É só chamar, gente. Eu vou. Opa! Eu até escrevi ali no chat, mas eu queria só destacar aqui falando também, para deixar registrado, né? Que essa importância do espírito empreendedor, né? Que o grupo tem de querer fazer acontecer. A gente, primeiro, fomos chamados para algo pontual, como a Carolina falou. A gente não imaginava toda essa trajetória. Mas, né, tanto eu, quanto o Perré, que não fazíamos parte do grupo a princípio, quanto o Adriano, o Carol, o Jude, a gente vê que é um espírito de, não, vamos fazer... Como que a gente pode fazer? E a gente ficou, né? Depois que montou o espetáculo e tinha depois, né, alguns convites, tivemos, né, convites, às vezes, específicos e tal, com recursos já destinados para isso, mas chegou um momento que daí é nós, né? E aí a gente começou, atrás de leis de incentivo, municipal, agora estadual, mas já foi o federal. Às vezes, tinha um recursozinho ali para três apresentações na Universidade X. Vamos fazer. Ah, tem esse ponto... Chegamos a fazer até com bilheteria, apesar de não ser um espetáculo que tenha, assim, um chamariz de entretenimento como blockbusters teatrais aí. Mas, até assim, a gente fez. Então, eu acho que quando a gente está imbuído de querer fazer acontecer e ver a importância... Porque eu sempre falo, esse espetáculo é a minha menina dos olhos, gente. Assim, eu tenho essa urgência mesmo, né? Quanto mais a gente conseguir fazer, melhor será. Então, eu queria destacar isso. E só também complementando a parte, quando a gente pensa, como a Carol estava falando, ele foi se construindo no fazer, também, principalmente com essa coisa de chamar as pessoas, tem uma questão, tem uma questão, às vezes, da interatividade teatral que coloca a pessoa que a gente está interagindo como alvo do riso de outras milhões, de centenas, dezenas de pessoas que estão assistindo. E isso não nos interessa, não nos interessava. Sempre foi um convite a querer brincar com a gente ali. Então, assim, para o entretenimento e o divertimento de todos, mas se aquela pessoa que a gente chamou no palco não está à vontade, não está se divertindo com a gente, e aí é bem isso, tem momentos que a pessoa vira um elefante, tem momentos que a pessoa é convidada a doar ou a ler. E quantas vezes, né, a pessoa às vezes lia e até no meio tinha que respirar para continuar a ler o relato que está ali na gravarrafinha, porque, de fato, é tocante, né? Então, essa interatividade que convida a brincadeira, né? E é isso. Ah, mais uma coisa, só, desculpa. A gente fala muito do teatro de bonecos, né? Mas eu gostaria muito de destacar o nome que eu adoro, que é teatro de animação, que é trazer ânima, trazer alma para as coisas. Então, a gente tem um momento bem tocante, que é o momento que a gente salva uma vida, é uma vida de um boneco, mas as pessoas, né? Ela, as pessoas vêm falar depois que lembram muito desse momento, né? Quando a gente faz a transfusão ali, o transplante de medula óssea para a nossa querida boneca ali que tem realmente vida. É mais um personagem dentro do espetáculo mesmo. É isso aí. E a criança daí também entra no espetáculo, né? Eu acho que o espetáculo tem isso, né? Essa obra aberta em termos de faixa etária. A criança está assistindo ali e ela está vendo a boneca sendo cuidada ali, né? Recebendo um transplante ali. Então, é bem teatro popular. É isso aí. Estou para todas as idades. Então, se prepare aí, hein, Alael. Laú, vai ter que trazer os filhos aí dos professores, os irmãos dos alunos. Nós vamos chegar aí, né, Júlia? Pretendo. A gente não... É um espetáculo que vai existir sempre, né? No meu coração, ele vai... Ele existe para sempre, assim. E sempre que a gente tiver a possibilidade de estar fechando de novo parceria com o Litoral, que esse projeto, ele foi feito especificamente para apresentações no Litoral do Paraná. E a gente tem a proposta de fazer novamente no Litoral, mas ainda um novo projeto e dar continuidade no interior do Paraná e, quiçá de novo para o Brasil, né? Mas, assim, vai sempre ter novas oportunidades. A gente, sempre que eu puder, eu vou estar avisando o pessoal de novo para participar. No momento, eu posso enviar o link novamente para o grupo poder assistir, que é o que temos no momento. Mas o presencial, que é o mais gostoso mesmo, a gente ainda vai continuar nos anos que vem, assim, com certeza. Isso eu não tenho dúvida. Eu vou tentar, Judy, já passar o teu contato para o secretário de Saúde de Matinhos, porque tem uma novidade aqui em Matinhos. Opa! E o secretário de Saúde, ele conseguiu aí, não sei, através de forças ocultas políticas, ele conseguiu reativar o nosso centro cultural que a gente tem aqui em Matinhos, só que ele pegou para a Secretaria de Saúde, né? Então, ele meio que pegou o nosso centro cultural e transformou na administração da Secretaria de Saúde. Só que nesse centro cultural, nós temos um teatro, uma caixa preta, uma black box, ou seja, já que ele, né, já que a saúde está ali, né, vamos misturar a cultura com a saúde, então. Agora eu vou dar uma enquadrada nele, vou ver se ele banca isso. Ó, você está no centro cultural, tem uma black box para 200 lugares, então, pode estrear essa parceria a saúde e cultura aí de uma forma grandiosa. Eu vou ver se ele consegue contratar o espetáculo de vocês para fazer essa estreia ali, né, na nossa black box. Vou passar o contato, tá bom? Tá, depois a gente conversa. É você que produz ou é a... A Bela é a diretora de produção, mas eu sou a produtora executiva, então pode falar que o Estúdio é o coordenador também. Tá, me passa no WhatsApp e daí eu vou ver se eu passo lá para o secretário de saúde, ele matinhos, vamos articular essa peça presencialmente aqui, né, que daí, aí sim, a gente movimenta os estudantes todos para ir assistir, né, pessoalmente, assim, e consegue fazer lá o cadastro já, né, todo mundo. Isso, para ver, porque tem o Emepar ali em Paranaguá, né? Aham. O cadastramento. É fácil para ele deslocar para Matinhos, é tranquilo. Vamos levar nas férias, cara, que boa ideia, a galera lá tomando banho de mar, chegam os malucos ali. Arma na areia mesmo. Verdade, Perré, verdade. Ai, gente, mas é que presencial é muito maravilhoso. Eu vou dizer que eu sou suspeita para falar, mas, enfim, eu choro toda vez que a gente faz o espetáculo, que não tem como, gente. É lindo demais. Eu tive essa experiência estética. É muito, muito maravilhoso. E a participação do público é tão cativante, é tão emocionante, que não tem como não se emocionar assim. Então, enfim. É isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Não sei como é que a trupe está de tempo, né? Já são 11 e 11. Uau! Felipe, se quiser, pode descansar, querido. A gente continua aqui com o pessoal. Obrigada, viu? Valeu, Felipe. Gratidão. Gente, então, bom, acho que foi um bate-papo massa, legal. Eu queria só pegar um gancho para deixar no ar, a Laor. A Jussara falou da coisa da vacina, né? E ela usou uma palavra que eu acho que é muito importante, assim, no momento. Que quando a gente fez o espetáculo, tinha uma conotação e hoje ela ganha outra, que é a ideia do preconceito. Né? O espetáculo, ele nasceu muito com essa ideia, né? Vinha muito lá do Ligue. Como é que a gente pode, com o espetáculo, quebrar certos preconceitos? Né? E o teatro tem, por essência, a intenção sempre de quebrar preconceitos. e apresentar um novo olhar, um novo futuro, né? No caso da Estrela, no começo, a proposta é como é que nós vamos explicar que a pessoa que vai ser doadora não vai ficar paraplégica? Como é que nós vamos quebrar o preconceito de que se eu me tornar doador, eu posso ter algum problema de saúde? A gente tem que mostrar que não, que isso é preconceito, isso é fake news, isso não existe. Como é que nós vamos mostrar que você tem que ser doador por um ato de solidariedade, voluntário, que você não vai ganhar nada financeiramente para fazer isso, né? Mas que o mais importante é você poder fazer essa transformação na vida de outra pessoa. Então, tinha toda essa preocupação. A gente tem lá os personagens que às vezes são bonecos, que às vezes são os personagens mais caricatos, que é o velho rabugento que reclama de tudo e que já acha que tudo tem a ver com campanha eleitoral, então já querem tirar uma vantagem com isso e a gente quebra esse preconceito também, né? A personagem da Caro que quer quebrar um pouco aquela ideia da moça que está no dia a dia do seu cotidiano e que não consegue mais ter um olhar sensível para o que está passando, para o passarinho que está na rua. Então, a gente tenta mostrar isso, né? A arte daí já não é mais o tema, é a arte tentando quebrar o preconceito que a gente cria da própria vida, né? Pela correria do dia a dia. Então, acho que isso que era legal dizer, assim, a arte tem esta função social, gente, de quebrar o preconceito, de apresentar um novo futuro. E é uma peça que fala de saúde, em 2006 falar de saúde, de ciência, junto com arte, já era importante, hoje em dia, no contexto político que a gente está, pensar na arte como ferramenta de quebrar preconceito e na arte, enquanto parceira da saúde, da ciência, é ainda mais revolucionário, porque a gente deu tantos passos para trás, né, gente? Então, acho legal dizer essa mensagem aqui para a gente que está com uma toma de teatro, de pensar isso, né? A nossa função social é simplesmente transformar o que está aí. Só isso, gente. É só o país que a gente serve. É isso. Obrigada. Pode ganhar uma cana legal. Está perigoso também, né? Está perigoso. Mas estamos aí por risco, né? Estamos aí por risco. Com certeza. Com certeza. E aí, meninas? Jaque, Vitória, tem alguma pergunta? Vocês estão aí prestando atenção, quietinhas? Aproveitem esses artistas maravilhosos aqui e tirem suas curiosidades aí, porque às vezes vocês só têm como referência, por enquanto, né, o professor Alaor, mas olha aqui, tem um grande professor aqui. Renato Perré, um dos meus ídolos do teatro de animação. Eita! Meu também. Gostei do óculos! É tudo... É uma trupe de xeros. Uma trupe de xeros. Esse óculos aqui é para aulas online quando você está cansado. Ele quer mostrar que está prestando atenção. que gênero. O Rafael... Eu estou me sentindo em casa aqui, gente, eu vou ter que... Porque a ishi, como eu falei para vocês, como é um módulo aberto, eu faço o módulo de... Eu dou a ishi de comédia de larta, que no caso foi agora Máscaras. Eu trabalho uma ishi de clown também, eu trabalho ishi de teatro de animação, então... Ixi! O importante de cada ishi que eu faço aqui na universidade, vocês estão... Vocês estão presentes, viu? Perré, Alípio, estão aqui presentes aqui na universidade. Ixi Maria! Ixi Maria! É! Vou começar a chamar vocês para vir palestrar aqui nas minhas ishi aqui, né? Ixi! Pode chamar, pode chamar. Vamos lá. Para eles, é bacana, porque assim os estudantes têm outras referências, né? Porque às vezes, litoral, você sabe como é, tem gente às vezes que não sai muito da cidade aqui do litoral, né? Eu levei eles para assistir... Durante o festival de teatro, né? Geralmente eu faço saídas de campo das minhas aulas de teatro, então botava a galera no ônibus da universidade e ia para Curitiba para passar o dia vendo peças, né? No festival de Curitiba. E assim, é impressionante, mas tinha estudante que vinha, assim, agradecer, porque nunca tinha saído do litoral e subido para Curitiba. E para assistir teatro ainda? Imagina, né? Uma coisa impensável. Então, o Adriano fala... Vamos destacar de novo a função social aqui, né? Da arte e da educação, né? O quanto a gente está junto nesse processo, né? Então, pô, ter vocês aqui é muito bacana, assim, a gente poder conversar e eles terem essas outras referências, né? De artistas que vivem da sua arte há muito tempo, muitos anos, né? E assim, é um grande exemplo e um grande incentivo para que nossos estudantes aqui, futuros arte-educadores ou até futuros artistas, poderem se virar, né? como vocês fazem aí com o projeto da Estrela. Achei muito bom, assim, essa visão empreendedora também da arte, né? Da cultura, que é importantíssimo para todos nós, né? Adriano, você está com o violão aí? Por que não, né? Surpresa! Por que não? Ah, senão a gente tem nada. Podia cantar aquela do Simples Grão de Areia. Ai, amo essa música. Pode, Adriano. Pode, Adriano. Fobiei, gente. Mas não rola um vocalize ali da Carolina? Sim, eu queria chorar um pouquinho aqui. Perrota! A capela, Perré. A capela? A capela. Então, enquanto você se prepara aí, a capela... Oi, oi, oi! Oi, tchau! Um papelão e um truso lá. Oi, tchau! Completar o de descrição, o marido passa ao fundo. Oi, 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 oi! Não, eu queria... Com roupa. Sim, com roupa. É, dessa... De frente, eu vou pôr o chá, né? Não, mas eu queria só falar de algumas curiosidades, assim. Primeiro é que foi falado algumas vezes, mas eu queria destacar o fato de trabalhar com pessoas que eu já... Eu sou e continuo sendo cada vez mais fãs, né? Assim, uma admiração enorme pela toda a equipe. Eu, quando comecei o espetáculo, estava vendo as contas aqui. Eu tinha 22 anos. Caraca, gente! Então, trabalhar... Agora estou com 39. Olha lá, tem boneco. Boneco apareceu. Se eu não, não tem... Não tem boneco. E... É... E, assim... Um dos grandes responsáveis para eu começar a fazer teatro, e a Carol também, né? A gente falou sobre isso algumas vezes. Foi um colega nosso no... No Cefete, que ele teve leucemia, né? E ele faleceu por conta da doença. E a potência de vida que esse menino tinha era absurda. Né? O Cleverson. Então, isso já trouxe mais camadas ainda na pesquisa. O filho da nossa diretora de teatro, no Cefete, também teve leucemia enquanto criança. E eu fazia visitas para ele de médico palhaço mas o Pequeno Príncipe, né? Então, assim, e eu tive a oportunidade de conversar com a Clonice recentemente sobre esse assunto. E ele falava, às vezes, assim, a empolgação que ele tinha quando eu fazia alguma visita para ele de médico palhaço, assim, falava que era indescritível para ela, que acompanhou todo o processo. Infelizmente, ele veio a falecer também, né? Mas, assim, hoje, com esse distanciamento, a gente relembrar dessa história, é... Ai! É extremamente emocionante, né? Então, essas curiosidades, assim, eu queria trazer para hoje. E eu não imaginava, né? Que eu também passaria por um câncer 17 anos depois, né? E como causa... Coloca uma nova camada, né? Viver é isso também, né? É colecionar experiências, né, gente? E quando a gente teve a questão de, não, temos que fazer o projeto logo, né, e tal, a gente até cogitou, será que a gente não faz presencial, sei lá, com gente reduzida? E na ocasião, por conta da quimioterapia, eu tive um problema grave de neuropatia, polineuropatia aguda, que fez com que eu perdesse a movimentação das mãos e força e equilíbrio nos pés. Então, eu estava de muleta e agora estou fazendo fisioterapia e tal. Estou recuperando, estou, graças a Deus, já todo saltitante de novo. Mas a gente teve a oportunidade de fazer a chamadinha, né, para o projeto, o projeto agora do... do litoral. E quando a gente foi gravar e teve um momento que, ah, não, pega uns elementos de cena e tal, eu peguei o boné do Alexandre. E o Alexandre é um personagem que eu faço essa metalinguagem, né, que eu viro o Alexandre quando eu coloco o chapéu. E quando eu coloquei o chapéu, gente do céu, foi, assim, um momento também muito foda. Pode falar foda? Licença poética. Licença, tá bom. Então, eu estou louco para estar em cena de novo, poder viver. Então, Jussara, estou contigo. Vamos chamar mais pessoas, falar, gente, vocês têm que se vacinar para poder o teatro voltar com tudo. Obrigada, Rafa. É isso, gente. Conversa boa, hein? Foi muito bom. Muito bom. Agradecer. Muito obrigado. Obrigado por todos, pela presença, Laor, e ano que vem nós vamos dar um jeito de ir aí, pelo amor de Deus, presencial. Que não venha a terceira onda nenhuma, gente, pelo amor de Deus. Vamos falar com esse secretário aí, vamos lembrar o secretário, Laor, que a cada um real que você investe em prevenção, em atividade artística, na saúde, você economiza R$ 3,50. R$ 3,50. Isso são dados do IBGE, gente. Então, é melhor investir em peças de teatro de prevenção de qualquer coisa, para divulgar transplante de medula, para divulgar campanha de doação de sangue, campanha contra tabagismo. Isso tudo é mais barato. Até isso, além de toda a questão social e de transformação, é mais barato. A gente economiza dinheiro do povo quando investe em saúde com atividades culturais. Vamos lembrar isso aí para o secretário, que ele leva nós para aí. Tá bom, gente? Então, queria agradecer muito aqui em nome da Trupe pela presença de todos e esperamos em breve a gente estar juntos presencialmente, né, Judi? Sim. Acho que é o desejo de todo mundo, né? Maravilha, gente. Eu te agradeço. Acho que foi muito bom e é isso. A gente só espera que tudo passe e que a gente possa se encontrar mesmo e se abraçar e se beijar e se cadastrar e ser doador. É isso aí. Vamos ligar as câmeras aí, pessoal, fazer uma fotinho. O que essa boneca está fazendo aí, Pedro? Ah, Vitória, liga as câmeras. Vamos fazer uma fotinha aí, gente. Uma foto, fazer um print aí. na internet. Queria mandar um abraço para todo mundo. Um abraço grande. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Aqueles abraços assim, né? Tipo, a gente... Obrigada, Jussara. Fez um print aí, alguém da fotinho nossa para nós pôr no site? Vocês são maravilhosos. Obrigada, Guilherme. Obrigada, Luara. Valeu, gente. Valeu. A Bela está fazendo o print lá da foto. Estou fazendo. Um abraço de 17. Aí, a Vitória chegou ali também. Vamos lá, galera. De força. Vamos lá. Vai dar certo. Vou tirar uma foto com o celular só para garantir. Isso. Pode ser do celular. Não tem problema, não. Aí, Belinha. Poxa, Vita. A pele é legal. Você também é. Obrigada, gente. Uma honra tê-los aqui, viu? Gratidão e vamos lá. Obrigada a você. Obrigada, obrigada. Bem-vindo. Até breve. Até breve. Até. Até. Obrigada, Luara. A gente tem uma dúvida para quem que eu mando a gravação. Pode mandar. O Alaor. Eu passo contato da Judy, do Adriano. Beleza. Eu passo contato com o Alaor, tá bom? Tá. Tá, pode ser. Tchau, Luara. Tchau, Luara. Cadastro. Eu te conheci. Foi legal. Cadastro. O prazer foi meu. Valeu. Obrigada, Luara. Tchau. Cadastre-se, cadastre-se. Ah, Jaqueline. Cadastre-se, cadastre-se. Que onda, boa tarde. Cadastre-se, cadastre-se. Cadastre-se, cadastre-se. Cadastre-se, cadastre-se. Cadastre-se, cadastre-se. Pronto. Obrigada, Laor. Tchau. Tchau. Ai, gente, obrigada. Foi lindo. Eu não quero ir embora. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Ficar aqui até ficar com fome. Ah, você lembrou uma coisa importante. Eu já estou com fome. Tchau, gente. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Tchau, Tia, querida. Vou encerrar a gravação. É isso, povo. Obrigada, meus amores. Tchau, Tia.